Olha que moça legal, que moça colorida! Moço, eu adorei seu fone, suas orelhinhas, seu vestido, seu chapate, você tá muito bonita. Hoje é dia de Lili e vovó à toa pelo Brookhaven, galera. O que a gente vai fazer do dia hoje, vovó? Vamos ver as coisas novas que tem por aqui. Olha! Ela conhece a gente! Ó, a gente vai mandar um salve pra você, um salve pra você. Meu Deus, vai parar do dia! Vai parar do dia! Meu Deus! Nossa, que sensação! Olha! Oi, Dudinha! Oi, Dudinha! Coitada da Dudinha, meu Deus do céu! Galera, tem tanta coisa nova aqui no Brookhaven, né? Você tava falando que tem um apartamento novo, tem carro novo, tem umas coisas aí. Vamos ver esse tal desse apartamento então, pessoal. A vovó não gosta muito de apartamento, ela gosta de pagar de rica. Gente, eu não gosto de apartamento não, apartamento é pequeno. Não que rico não tem apartamento, mas ela gosta de uma mansão, né, vovó? É, a vovó gosta de casa grande. Beleza, então vamos ver esse apartamento novo. Mas depois a gente leva a vovó lá pra mansão grandona, gente. A mansão já saiu há um tempinho atrás já, né? Olha só! Não é novidade, mas a gente vai por lá pra vovó pagar de rica do jeito que ela gosta. Exatamente! Esse apartamento é legal, hein? Gente, olha só que bonito! Ele é tipo um estúdio de gravação. Olha mesmo! É, tem um estúdio, olha! E Deus morra, mas nós podemos ser cantoras. Ah, não, eu não vou ser cantora não, a vovó canta muito ruim. Não, você gosta de cantar, nem entende. Não, a vovó vai ser a pessoa que ganha dinheiro, então eu vou agenciar as cantoras. Hum, entendi, então tá bom. Ó, isso aqui parece aquela estação de edição das músicas que vão ser gravadas. Tem os discos aqui de prêmio, sei lá, a chance é decorativo. Mas esse apartamento dá pra morar? Eu acho que não. Olha, não tô vendo quarto. Olha, peraí, peraí, tem coisas aqui em cima. Olha, olha o piano, legal! Olha, o privado, o banheiro. O privado? Tem discos aqui. Até o banheiro é decorado. Tem discos no banheiro, gente, é o banheiro de gravar música também, você pode sentar aí e gravar. Vai, vovó. Vamos ver. Cantando no banheiro, tá saindo pro papel, não acaba. Oi, bem-vindo à nossa casa. Olá, tudo bom? Deixa eu dizer oi. Beleza, aqui em cima não tem quarto, coisa nenhuma. Cadê a casa? Gente, não tem casa, não tem casa, não tem casa. Não tem, tem um terraço. Peraí, ué, você já subiu? Eu subi, tô aqui em cima. Olha só. Olha. Olha, pode jogar um futebol aqui. Tem uma hidro, tem um negócio pra comer aí, umas quatro cadeirinhas com uma mesa pequena. Tem uma mesa de se servir. Você tá falando com as meninas aí? É, eu tô escrevendo mensagens pra ela. Tá, fala pra ela que a gente mandou um salve pra ela no vídeo. Olha, o que que é isso? Negócio de... Ah, gente, eu não sei. É tipo de bebidas aqui, né? Mas beleza. Olha que legal. Na decoração do apartamento, tem um disco gigante. Ele fica aqui no terraço, em cima dos locais onde ficam os apartamentos. Gente, será que dá pra flutuar nesse negócio? Eu acho que não é tão, tão, tão um apartamento de morar. É só uma gravadora mesmo, porque até agora eu não achei quarto. Verdade. É uma pena que a gente até avessa o disco aqui, ó. Eu vou descer, eu vou procurar. Porque deve ter que ter um quarto aqui, não é possível. Mas não tem, não. Não tem. Gente, ó. É uma gravadora apenas. Isso aqui é um estudo de profissão. É um profissão, não dá pra dormir. Bom, dá pra dormir no chão, no sofá. No sofá, coisas do tipo. Vovó, vamos pensar então em uma música. A gente precisa, ó, a Dudinha vai ajudar também. E a outra menina que eu não vi o nome dela ainda. A gente precisa pensar no tema da nossa música. Ela pode ser, a gente está em setembro. Vamos ter o Halloween. Vamos deixar a vacaninha. Temos o Natal. Já sei, eu vou fazer uma música pro Halloween. Vocês têm que ficar aqui na mesa, ó. Pronto, vamos ajudar, vamos ajudar. Pera aí. Tá, eu vou começar gravando as batidas da música. Todo mundo lá pra mesa de edição. Pronto, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Vai, manda ver. Tá, deixa eu ver o dia que eu aperto. Acho que eu aperto aqui pra bater. Então eu vou fazer a batida. A batida vai ser... Ó, será que a Dudinha pode fazer? Pode pegar no violão? Acho que pode. Acho que pode. Eu não sei, acho que eu tenho que colocar ela como um roommate. Pronto. Vamos lá. Tch, tch, tchá, tch, 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 tchá. Tch, 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 tchá. Vai, Dudinha. Toca o violão, Dudinha. A mãe tá chegando, Dudô. E a vovó quer arrumar um vovô. Não, não quer... Pera aí, não quer não. Pera aí, doce pela vizinhança. Não se preocupe que ela é uma... Eu vou bloquear esse amor. Eu vou bloquear esse amor. Se está errado. Nem rimou. Pera aí, aqui é o microfone? O que é isso aqui? Ah, tá, é só pra você tocar aqui, ó. E pegar o som do instrumento. Por isso que fica no chão. Vem, tá aí, tem outro instrumento grande. Olha só, gente. Tem discos de ouro aqui, ó. Vocês viram isso? Tem disco de ouro? Tem, olha só. Tem disco de ouro. É disco de platina. A mina morreu. Gente. Conta uma música pra ela, pra ela acordar. Acorda, moça. Ela só tá com o tempo do Halloween, ó. Olha. Tá, tá tudo de abóbora. Beleza. Gravamos, então, a parte do violão e da bateria. Agora a gente precisa gravar as vozes. Vambora. O que a gente vai gravar? Pera aqui. Vem, vovó. É com você. Ó, vamos gravar um coral. Vambora. Um coral? É. Tá bom. Todo mundo joga. Tá, mas a gente precisa de uma música que todo mundo conheça. Tipo o quê? Não sei. Uma música que todo mundo conheça. Não precisa ser tão boa. Pode ser uma música ruim. Vamos cantar, galera. Vambora. Voboletinha. Tá na cozinha. Fazendo chocolate. Pra vovózinha. Poti, poti. Perná de pau. Olho de vidro e nariz de pica-pau. Nossa, a gente é ruim de criatividade. Nós não somos criativas. Não, a gente não é. Merecemos ganhar um prêmio por não sermos criativas. Agora uma música do tempo da vovó. Eu nasci há 10 mil. Peraí, peraí. Você vai ficar assim, Misa. Você que pôde. Você vai cantar essa música. Tô falando sério. Meu Deus. O que é que é isso aqui? Tem mais coisa aqui. O quê? Peraí. Tem outro microfone aqui. Ah, isso que é pra cantar todo mundo junto. Ai, batia a cara na parede. A vovó nasceu há 100 mil anos atrás. Eu vou resolver se a questão é agora. Beleza, gravamos a nossa música. Agora será a vovó no piano. Olha, eu vou tocar o piano. Vem pro piano. Tô indo. O que você tá escrevendo aí, hein? Ai, meu Deus. Lá vem vovó e seus protestos. Demitida. Você foi demitida. Eu sou a dona da gravadora. Não tem que me demitir. Vai logo lá pro piano. Você foi demitida. Vai lá pro piano. Não, desce pra mim. Vai de filme. Eu não posso tocar o piano. Tá, tudo bem. Calma, fica paradinho que eu coloquei. Pronto, vai lá. Você não vai lá tocar seu piano. Isso é bem pra sua idade mesmo. Lá, lá, lá. Pra minha idade. Ô, você pode tocar piano desde novinha. Tá, eu sei. Mas você vai se dar bem melhor. Porque você já sabe. Vamos lá. Vou ficar aqui na mesa de edição. Pronto. Vamos ver se a vovó tá gravando tudo direitinho. Vai lá, vovó. Arrasa. Vambora. Tô tocando piano com a plaquinha na mão. Muito legal. Eu tô conseguindo fazer tudo. Do dia ainda tá pedindo o salve dela, gente. Eu dei o salve. Do dia a gente já te deu salve, mulher. Vamos dar um monte de salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Olha, eu passei uma música. A música do salve. Pronto, a música do salve. Pronto. Olha só. Será que a gente pode lançar a nossa música logo, logo, hein? Gente, a gente vai postar a música no YouTube, tá? No Roblox Fai. É, no Roblox Fai. A gente vai postar no Roblox Fai. Vou descer. Vou descer pra ver o que mais que tem aqui. Vambora. Eu acho que tem um carro. Deixa eu ver se tem carro. Olha, eu tô vendo o carro de alguém ali, ó. Já é esse ali, hein? Deixa eu ver onde que ele tá aqui. Onde isso que parece aqueles carros de... Tem que ter, Rony? Onde que tá aqui esse carro novo? Eu não tô vendo. Eu acho que o primeiro... Ai, meu Deus! É o ônibus escolar. Que já saiu sem ser um ônibus escolar. Que que é isso? Que carro verde é esse? Gente, esse é o carro do exército? Eu acho que é. Ah, vamos lá. Entra aí, entra aí, entra aí. Ixi, coitado do menino. É passageiro, entra também. Ué, eu tô trocado meu negócio. Meu filho, entra! Ah, eu escrevi errado. Eu escrevi errado. Eu escrevi errado. Ele vai atrás, tá bom. Vamos levar aqui para um lugar bem claro para a gente conseguir ver. Vamos ficar aqui. Pronto. Olha, dá para sentar quieto na frente. Você tá vendo minha placa? Ele é um ônibus verde. Ele pode ser também o ônibus escolar. Olha! Olha! Vou pôr de presa. E vai ter um carro próprio. Mas a gente tá para prender a galera aqui dentro do ônibus. Olha o ônibus da polícia, gente. Nossa. Vamos passear. Olha, Dudinho vai pilotar. Dudinho, leva meu ônibus embora. Ah, aqui tem um negócio, acho, para você... O que que muda aqui? Ah, tem um negócio de dinheiro. 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 Ah, tem um ônibus. Para onde que ela vai? Não sei. Todo mundo preso. Gente, vai levar todo mundo para a delegacia. Onde que ela vai, minha filha? Olha a câmera atrás. Tem um menino pegando caramba. Vamos mudar, vamos mudar de novo. Olha! Olha, vamos onde eu tô. Double deck. É para você fazer viagem turística. Gente. Vamos subir. Agora a vovó vai abrir a... Espera aí, a linha de viagem. Me espera, eu quero ir na frente. A vovó vai abrir a linha de viagem de Brookhaven. Tudo bom? Brookhaven Tools. Isso aí. Então, direito, a nossa guia, vovó. Ela que conhece Brookhaven há mais de 10 mil anos. Gente, olha só. A gente vai começar o tour por Brookhaven. Aquela é a igreja. Você já começou errado, minha filha. Está passando os pontos e não está ficando. Olha só, a loja de discos lá em cima. Olha só, à direita temos a praça com o outro ânimo de tour que não é o nosso. Vovó é a gravadora, não é a loja de discos. A gravadora. Olha só, à esquerda temos um monte de casinhas para você alugar. Temos a piscina. E por onde que ela está levando a gente? Meu Deus do céu, a gente está indo no meio do mato. Eu não conheço essa rota não, gente. Nem eu, por onde que ela está indo? Gente, tem uma pessoa armada no ônibus, gente. Quê? Tem uma pessoa armada no ônibus. Lá desce, vovó. Vou tirar o carro. Olha, espera aí, vem todo mundo para o lago. Para o lago? É, vai todo mundo. Agora é para o lago. Espera aí, vou ver se você transforma em outra coisa. Ah, não, se eu transformo nisso, eu vou deixar como um ônibus turístico. E só eu vou poder dirigir. Agora também eu me estressei. Olha só, no nosso pacote de viagem, nós chegamos no Lady Match. É o nome do lago. Eu acho que tinha mais carros que dava para mudar. Eu só não estou lembrando qual era. Não sei se é esse aqui. Será que dá? Coloca mais, tenta mais para vestir. Paneus. O que é isso? Olha, o carro de companhia elétrica. O carro ficou com infladão. Legal. Que legal. Está parecendo o carro do salsicha do Scooby. Gente, parece um carro. Olha só, o Enferrojado parece um carro de filme de terror. Esse aqui é um carro de reportagem. É? Um carro de fofoca. Gente, o carro de companhia de elétrica. Olha só, ele conserta as coisas. Eu gostei desse aqui, olha. Ah, que legal. Esse carro serve de quê? Sabe por quê? Ele combinou com isso ali, olha. O que? A toalha. Olha só. Pronto, todo mundo senta aqui. Todo mundo vai sentar aqui para tomar um solzinho, né? Mas está de noite. Está de noite? Vamos tomar uma lua. Vamos tomar uma lua. Gente, você toma lua? Deixa eu ver o que tem aqui para vocês, galera. Pode pegar. Vou pegar refrizinho. Cadê o resto do pessoal que estava lá dentro? Deu seu bebida doce. Olha, está ali. Está todo mundo ali conversando. Ah, eles estão sentados batendo papo. Beleza. Vamos tomar nosso refri relaxante. Vovó, você vai querer ir na mansão? Oh, a gente pode visitar a mansão. O que você acha? Vamos. Eu sei que o nosso momento, galera, aqui na praia está muito relaxante. Meu Deus, chegaram com uma maca de pano. Minha nossa senhora. Olha o negócio. Alguém vai... Olha, ele está brilhando. Que legal. Ele está se vingando de quem? Não sei. Deixa eu me vingar. Vingar de quem, menino? Sente! Espera aí. Ai, meu pai, vai embora. Vamos, vamos, vamos. Refúgio na mansão. A gente precisa ir para a mansão. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha o carro. Vai, sobe todo mundo, pelo amor de Deus. Sobe. Vai, subi. Estou em cima. Vai embora. Ah, meu Deus. Eles ficaram, ficaram, ficaram. Deixa eu te falar. E agora iam acontecer crimes ali. Vocês entenderam o que aconteceu? Eu não, mas eles queriam se vingar de alguém. Mas você adivinha de mim? O que eu fiz? Não sei. Você fez alguma coisa para os outros? Esse ônibus está muito devagar. Você está escondendo histórias, garotinha? Eu não fiz nada. Será que foram as meninas aí? Será, gente? Fizeram alguma coisa e eles estão querendo se vingar. Olha, olha, estão mandando a gente parar no chat. Vai embora. Quê? Não acredito. Você virou o ônibus. Cadê? Vai de ré, vai de ré, vai de ré. Que de ré, calma. Eu preciso achar os terrenos onde a gente vai colocar a nossa mansão. Isso não vai nascer. A gente tranca. Eu esqueci onde é. Ah, ali dá para colocar. A gente tranca e não deixa ninguém entrar. Olha, estão pedindo carona para o shopping. Eu não vou levar nenhum. Carona para o shopping. Para o shopping. É x-o-p-i. Para o shopping. Tudo bem, deve ter um nome novo. Gente, estou em português, tá? Pelo amor de Deus. Vovó, não faça isso. Eu não vou dizer isso não, porque a vovó também não sabe nada de português. Eu escrevo tudo errado. Para a nossa nova mansão, que também é uma das atualizações atrasadas que a gente não está vendo há muito tempo. É, a gente esquece de ver as coisas. Ué, mas por que não carregou? São as duas humanas, galera, que saiu essa mansão aqui bonita, hein? É linda, é linda, é linda. Olha, olha só. Vou trancar logo. Pronto. Onde que trancar? Meu Deus, o que isso? Peraí, mas se você trancar, a gente não vai ficar coisado? Boa pergunta, vovó. Vamos sim. Eles não vão achar a gente, não. Deixa que... Entra. Entre, amigas. Gente, por que está tudo vazio? Não está carregando por mim. Pronto. O que é isso? Cadê? Cadê os meus... Ah, a gente está na garagem. Esse aqui é o quê, né? Esse aqui é para colocar um monte de carro. Gente, tudo isso aqui é para colocar carro? Mas vamos colocar um monte de carrão. Dá para colocar aqui, né? Vou colocar carrão. Não pode aparecer... Ah, que ótimo. Vou ter que colocar lá fora para estacionar aqui. Ah, vai a sério. Na beleza, eu gostei. Tem que subir a escada para ver a casa. Gente, que escada é... Uuuuuh, olha só. Ai, peraí, peraí, tem uma piscina linda lá fora. Meu Deus, tem um helicóptero. Tem um helicóptero. Tem um helicóptero. A gente vai passear de helicóptero no final do vídeo. Agora sim, vovó, vai poder pagar de ricaça na casa dela. É, eu vou poder ligar para as amigas e fingir que a gente é rica. Fingir não, né, vovó? Quem tem uma casa dessa não é rico? Mas a gente pegou ela de graça. É nossa. Mas é nossa, não é minha. Não estou nem aí. É tudo nosso. É isso, não paguei. É minha. Gente, uma mesa desse tamanho, mas tem que subir nela para limpar. É verdade, é verdade. Essa cozinha é gigante. Eu só senti falta de uma bela de uma sala de jantar, pessoal. Nunca tem. Nunca eles colocam, né? É, nunca eles colocam uma mesa de jantar bacana. Essa casa é tão grande que tem que andar de alguma coisa aqui dentro dela. Eu vou andar de bicicleta. Ó, vou dar uma esfregada aqui na mesa. Meu Deus, mas está aqui a sala de jantar. E como assim a gente não viu? Nossa, um mesinho desse tamanho, poçada, gigante assim. Ela disse que a nossa casa é linda. Vovó, olha como é o nome dela aí, por favor. Ó, o nome dela é Ariane Carolina. Ariane. Obrigada, Ariane. Essa casa realmente é linda. Obrigada. Olha o banheiro que não tem chuveiro. Ah, é um lavabo, né? Onde você está? No lavabo. Assim. Você está limpando a casa? Eu estou, eu estou. Olha isso. Que isso? Ih, vê o nosso quarto aqui, olha. Eita. Ai, vou pular na cama. Vamos embora, vamos embora. Pula. Vai, vai, vai. Isso é muito bom. Vai, vai, vai. Olha, está o computador aqui já, meu Deus. Não pode nem pular na cama. Vai quebrar o computador da menina. Ó, Dura. Você achou esse computador aqui? Minha nossa, vovó. Olha isso. Gente, olha esse chuveiro. Obrigada. Tem um closet para a gente tirar várias fotos. Olha aí. Ó, pera aí. Não gostei disso aqui, não. A gente vai tomar banho, vai todo mundo ver. Maravilhoso. Como assim? Onde? Aqui, ó. É. Mais ou menos. É tipo isso. Vamos lá em cima. Liguei. Ó. Chuveiro. Chuveiro. Não faz assim comigo. Que legal. Cadê você? Estou aqui na sala. Estou na frente da escada para a gente subir lá para cima. A casa é grande demais. É grande demais. Vamos subir então. Para qual lado? Vamos subir de um lado e você do outro. Olha, dá para subir e fazer as duas coisas. Uhul. Uma ponte dentro de casa. Isso que é riqueza. É. A gente pode pegar o skate e ficar andando de lado para o outro. Verdade. Mais um banheiro. Aqui. Mais um quarto. Bonito também, mas eu acho que o lado de baixo é bem mais bonito, né? É grande, é bonito. Tem uma sacada aqui, vovó. Cadê? Vamos ver aqui. Tem que te travar. Olha, que lindo. Cheguei. Olha que bonito. Faltou uma luz. Olha. Uhul. Legal. Vovó, você vai arranhar todo o nosso piso com esse skate. Não, meu skate ele flutou. Ele não anda. Aqui a gente entrou. Entrou. É um banho. A sala de TV, olha o sofá gigante. Eu gostei mais dessa do que a lá de baixo. Sério? Sim. Cadê a nossa outra amiga, tadinha? Será que ela se perdeu na mansão? Ela é bem mais bonita. Peraí, cadê? Ó, amiga. Cadê você? Ela tá lá fora. Ó. Ó, deixa a casa trancada. Tem gente ali fora. Ixi, tem uma academia aqui. Mas a gente não vai conseguir entrar se tiver fechada. Ah, verdade. Pronto. Olha, vamos ligar a esteira. Meu Deus, bugou tudo aqui. Socorro. Onde que liga? Aqui. Corre, bugou, corre, bugou. Vai. Aí sim. Dois. Vamos numa academia em casa. Olha. Três. Chique demais. Quatro. Quatro. Amanhã eu chego. Nossa, nem terminou o treino. Que isso? E aqui é uma biblioteca. Meu Deus, eu nunca tinha visto biblioteca grandona. Gente, vocês já foram na biblioteca na vida de vocês? Tipo, no colégio ou coisa do tipo? Eu acho que pouca gente hoje em dia vai em biblioteca, né? Infelizmente, as bibliotecas são tão legais, gente. Antigamente isso era muito comum. É tão bom o cheiro de livro. Cheirinho de livro novo. Eu acho que hoje em dia a galera vai bastante em livrarias. É, é verdade. A biblioteca já tá ficando um pouco mais difícil, mas tem umas bem legais. Olha, vamos então. Onde que vai pro helicóptero? Meu Deus, é por aqui. Ah, ele ficou lá fora de casa, olha. São aqueles meninos. Vambora, vambora. Olha que piscinão. Ah! Meu Deus do céu, o que é isso? Gente, a piscina. Assustador, parece que não tem fim. Ué, por que que o fundo é azul? Parece que eu tô no mar. Vovó, é vidro. É lá pra baixo. Ah, que legal que minha tela fica azul. Ah, fica aí, fica aí. Eu quero ver se eu consigo ver vocês lá de baixo. Fica aí, fica aí. Tá bom, tá bom. Fica aí. Ai, meu Deus. Eu acho que a gente vai acabar acompanhando você. Eu acho que sim, não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo ver a vovó lá de baixo. Onde que eu tô aqui? Vamos descer por aqui. Onde que era a piscina, gente? Não era aqui? Eu tô confusa. Olha, dá pra ver, não? Olha, qual andar é a piscina? Ah, é aqui, ó. Oi. Ei, você tá me vendo? Oi, tô vendo. Eu não tô vendo, não. Não, não vai dar pra ver, gente, claro. Legal. Ó, agora pra finalizar nosso dia de novidades, a gente vai pegar o helicóptero e pagar de rica voando por aí. É sério, a gente precisa ver as coisas. Vamos embora. Exatamente. Vamos lá pro helicóptero, então. Que casa linda. Não eu li se tem mais alguma coisa, gente. Se essa casa tem algum mistério. Aí vocês comentam aí que depois a gente vê. A gente só quer mesmo conhecer. Tem quatro banquinhos. Dá pra ir todo mundo. Olha, bonito. Vamos embora. Vem, vem. Vem, amiga. Vem, amiga. Vem. É, eu esqueço o nome dela. Ah, mas ela saiu. Ah, ela saiu. Ela saiu. Então, vamos embora. Então, vamos começar o nosso tour pela cidade agora de helicóptero. Vamos, gente. A gente vai ver, vai dar tchau pra todo mundo. Que nem o Papai Noel no fim do ano. Estamos vendo, então, aqui, já o posto de gasolina. Estamos vendo o supermercado, as casas, as residências. Vovó, pra onde você quer ir? A gente pode parar. Deixa eu ver. Lá na ilha. Na ilha? Eu, então, na fazenda. Mas a gente já foi pra lá. Eu vou te deixar na polícia. Ah, por quê? Onde o lugar tem ali ponto. Ah, verdade. Então, pô, para aí. Eu te passei o direito. Já sei. Já sei. Vamos pras fazendas. Vamos pras fazendas. Ó, a caminho da lua. Olha que lindo esse close. Vamos pra 7 cavalos. Gente, olha que linda essa imagem. Né? Ai, 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 ai. Rastorra, rastorra, rastorra. Ah, meu Deus. Desculpa. A gente vai quebrar o helicóptero, gente. Vamos preparando para pousar. Brookhaven Stables. Aperta nos cintos. E lá vamos nós. Você gostou, vovó? Eu adorei o passeio, gente. Ah, eu gostei também. Nós vamos pousando o nosso helicóptero e ficando por aqui. Porque a gente se vê depois. Né, vovó? É, gente. A gente vê no próximo vídeo. Para todo mundo. Para a nossa amiga Dudinha que participou aqui do vídeo com a gente. E até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. A gente se vê depois. Tchauzinho. Ó, dá um tchauzinho assim, ó. Pera aí, ó. Vem aqui. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau.